Caralho, a galera colou em peso, hein? Moreira é vestido vermelho, na caixa não guarda coelho As dicas calma não tem que ter medo, tudo é uma mágica, não tem segredo Bem estendido na glock, faz vistoria porque isso é forte E se você tá comigo ou tu tem sorte, a bunda dela me causando hipnotes Até amanhecer, tudo que você escolher, tudo aqui só pra você Vamos a cena de primeiro, como assaltar um banco ou segunda fé Tudo se move, aqui nós não tem neurose E o humano que mata x nós, você que decide como é tua mão E o novo pra viver, o dinheiro te causa poder Mas você não pode esquecer que o medo tá dentro de você Porque na vida nem tudo é prazer Se dinheiro é plata, nós só pra escolher Pra que vida rosa e cê sobreviver E fala quem tem coragem de fazer Porque nós é o único e cês vão dizer Assim com isso é de sangue Lealda de pus no meu nome Eu sei que a vida me consome Eu juro que eu já pensei em sumir Joguei pra fora tudo aquilo que me fez mal Invejo azul baba meu ovo 37 milhão isso é real Brincadeira, eu vou mostrar tudo não, se mostrar tudo perde a graça Se mostrar tudo perde a graça